Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. E os soldados que vivem, vivem porque são capazes. Você não é! Você precisa sentar e orar pra tudo. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Se tem um problema, você deve ser um problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saldar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só... só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Não vou tocar no rifle, senhor. Acaba com essa bobagem. Desiste. Não posso, senhor. Já chega que isso acabou! Estão vendo? Cuxa logo esse gatilho! Não espere que eles salvem vocês no campo de batalha. Porque ele, com toda certeza, vai estar ocupado com a própria consciência pra poder ajudar. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado ele. É, podia sim. O assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do senhor. E se fosse atacado? Nesse jeito. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer pra que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão pra servir como médico. Junto com todos os outros homens, correndo os mesmos riscos, só que... Enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Eu tenho filhos! Por favor, não me deixam! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo, Raul? Tá bem? Eu vou te levar pra casa! Você não tem certeza! Desce ele agora! Soldado Rawls está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Uma guerra é um conjunto de circunstâncias diferentes. Jesus disse, eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Depois de tudo que a gente passou, qualquer homensão imploraria por uma arma. E eu nunca disse que eu era sal. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos cinco anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda e te julguei errado. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai ajudar com a dor. Não. Não. Não faz isso! Ande! Ande, esmente! Vem comigo! Vem! Você não mata. Isso é tudo. Sim, senhor, é tudo. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Sim, senhor. Quer dizer, essa é a essência da guerra. In the presence of my savião. E a essência da guerra. A essência da guerra. A essência da guerra. O Howell e o Doss fizeram isso? Não, foi só o Doss. Doss do covarde. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais. No quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Let me walk upon the water Wherever you would call me Take me deeper than my feet and ever want Vai pra casa, Desmond Conquistamos um comigo. Desmondo Vai tá ferrado as pessoas que eu queria. Inscreva-se com as pessoas que 900 anos... Eu não tenho nada menos do que eu pedi Eu techo da festa, desmo da noite... É pra mesmo que um dia me espero dê